Você é responsável por suas escolhas, então já aperta o seu dedinho aí, se inscreve no canal e também aperta o sininho de notificação pro YouTube te mandar todas as novidades aqui do canal. E hoje, só pra deixar bem claro, assim como água, cristalina, nós somos responsáveis por nossas escolhas e isso é um fato e todos já sabem, não é segredo. Uma das características que deixa bem claro, que diferencia o ser humano dos animais é que nós conseguimos fazer nossas escolhas. Por exemplo, eu posso escolher fazer vídeos aqui no canal, eu pude escolher casar, ter filhos, já o animal, ele não pode escolher com quem ele quer ficar a sua vida inteira, ele não pode escolher se vai fazer uma faculdade ou não, ele tem que seguir o rumo da sua natureza, ele não pode fazer suas escolhas assim como o ser humano faz. A poderosa liberdade de escolha que nós temos deve ser super respeitada e honrada, porque é uma responsabilidade muito grande. Muitas das pessoas fazem suas escolhas naquele momento, por prazer, a curto prazo. Quando eu era mais jovem, eu gostava de ir a pé à escola, minha mãe dava o dinheiro pra eu pagar o ônibus pra ir à escola, porque eu estudava um bocadinho longe, e eu pegava o dinheiro da passagem, guardava e ia a pé pra escola. Eu estudava na escola Sebastião de Abreu, lá no Fortaleza. E eu morava no final da linha do bairro de Santa Cecília, a escola era em Santo Amaro. Era um bocadinho longe, eu ficava andando aproximadamente 40 minutos. Eu poderia muito bem pegar o dinheiro da passagem e ir de ônibus, mas eu pensava naquela passagem, naquele dinheiro a longo prazo. Então eu juntava todo aquele dinheiro o ano todo, pra que quando chegasse o dia das mães, eu com aquele dinheiro pudesse comprar o presente pra minha mãe no dia das mães. Então eu pensava, eu vou sofrer um pouquinho andando no sol quente, vou sair mais cedo de casa, mas esse dinheiro, aos poucos, eu vou conseguir comprar algo legal, bacana pra minha mãe. Desde jovem, desde a minha juventude, eu tinha pensamentos a longo prazo. Mas isso não quer dizer que eu sempre pensasse dessa maneira. Não quer dizer que eu não tenha fraquejado até hoje algumas vezes. Ninguém é perfeito. Nós erramos e aprendemos. A mesma coisa de você que bebe bebida alcoólica e você bebe bastante e decide sair de uma festa e dirigir pra voltar pra sua casa. Então, de início, você só quer pensar no curto prazo. Ah, eu quero chegar na minha casa, eu bebi, eu consigo. Mas só que você não tá pensando a longo prazo. O que pode acontecer? O que pode acontecer a longo prazo? De início, no curto prazo, você pode sofrer um acidente, uma tragédia e, a longo prazo, estragar a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Nós precisamos ser prudentes com nossas escolhas. Imagina o que você deseja daqui um tempo. Daqui realmente uns 10 anos. Daqui uns 5 anos ou até mais. E um dos maiores erros do ser humano e imaturo e irresponsável é colocar a sua irresponsabilidade em alguém. Por exemplo, eu não fiz faculdade porque eu tive um filho. Eu tô colocando a culpa no meu filho. O meu filho não tem culpa que eu não fiz nenhuma faculdade. Gente, eu tô dando um exemplo, tá? É a mesma coisa. Se você determina que você tem 30 minutos pra aprender a fazer algo, eu quero aprender a tocar piano. Eu vou dedicar 30 minutos do meu tempo, todos os dias, para aprender a tocar piano. Se eu dediquei 30 minutos, eu terei 30 minutos. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu não sei passar delineador, aquele olho de gatinho. Não sei. A minha filha de 9 anos sabe. No início, ela passava e ficava super borrado, um maior que o outro, grosso. Mas todos os dias ela tentava, todos os dias ela tentava, todos os dias ela tentava e ela não desistia. Hoje, faltando um minuto pra ela sair, ela terminou de escolher, terminou de fazer tudo. Ela vai lá, sem penejar, sem nada. Gente, ela só... e ela vai embora. Ela consegue fazer um olho de gatinho. Ela escolheu aprender. Cada escolha que fazemos conta. E conta muito. Conta o nosso tempo. E olha, e nós precisamos pagar muito caro e adiantado. Se comeu mal, a saúde não vai ficar boa. É desafiador ser mãe. Tudo o que você faz para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, ajudar seus filhos, saber lidar com seus filhos, saber lidar com as pessoas, não é uma escolha fácil, tá? Mas você decide se você quer ou não quer fazer. E quando você faz uma escolha, é uma escolha de oportunidades. Quando eu escolhi fazer faculdade, eu trabalhava e eu já tinha o Moroni e era um bebê. Agora imagina, eu sei que muitas mulheres fazem isso, não é novidade. Trabalhar e estudar, ter filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, ter responsabilidades fora de tudo isso e além de tudo ter que se amar e se cuidar. Você pode escolher levantar cedo, fazer suas atividades para ter uma manhã, um dia de sucesso ou você pode escolher ficar na cama dormindo. É uma escolha somente sua. Ninguém pode escolher isso por você. A maioria das escolhas que são feitas são aquelas que só pensam nas consequências do momento. O desejo, o prazer, a curto prazo. O mal das pessoas é imaginar que nunca vai acontecer com você. Você nunca imagina que vai acontecer com você. E acontece. Você precisa estar atento. Pense sempre. Use a palavrinha no pensamento chave a longo prazo. Essa escolha é boa daqui a meses, a anos. Comece a usar isso. Se eu fizer isso sempre, vai ser bom lá na frente? É uma dica. Não fica jogando a sua irresponsabilidade para os outros. Sua escolha só depende de você. Economize tempo e energia. A sua escolha é sua maior responsabilidade para o sucesso. Você é seu chefe. Você manda em você. Quando você é menor de idade, quem manda em você são seus pais. Porém, você deve fazer boas escolhas. Se você não está sabendo fazer boas escolhas, seus pais vão fazer escolhas por você. E pensando no seu futuro a longo prazo. E mais à frente você vai agradecê-los. Eu sou Ilna Diógenes. Esse aqui é o canal Espaço W. Pare de perder energia. Pense a longo prazo. Beijos e tchau.